O que é a ciência política? A ciência política busca estudar as formas de organização coletiva, as instituições políticas. Então, as instituições representativas, como o Estado, e também como que as pessoas, os sujeitos coletivos, sobretudo, fazem política, isto é, põem em cena conflitos, tensões, que podem ser resolvidos coletivamente. Para que serve a ciência política? Eu acho que serve dois propósitos. O primeiro é compreender as instituições políticas. Então, compreender as formas de governo, de comando, e também o outro polo, que é as formas de desobediência, que também são formas políticas, e é fundamental justamente essa tensão entre obediência e desobediência, para compreender as diversas formas de política que são construídas e cultivadas por diferentes atores sociais. E também, eu acho que uma outra questão que é importante, é que esse conhecimento seja ligado a uma atuação na sociedade. Então, eu acho que também esse conhecimento tem um objetivo, na minha perspectiva, em orientar as lutas de transformação, para que a gente tenha formas e instituições políticas que sejam mais igualitárias e que permitam uma maior participação das pessoas e dos sujeitos coletivos. E o que a ciência política tem a ver com outras ciências e com a vida cotidiana? É tudo a ver. Eu acho que não pode pensar a política somente a partir do que alguns interpretam como ciência política. Então, por exemplo, a gente tem que levar em conta que a gente vive num sistema econômico do capitalismo, então não pode pensar a política dissociada da economia. As duas questões estão inteiramente conectadas. E também a ciência política tem muito a ganhar ao dialogar com outras disciplinas. Antropologia, sociologia, filosofia, mas também a psicologia e muitas outras. É fundamental ter esse diálogo entre as disciplinas, até porque uma tendência recente de compartimentalizar o conhecimento não nos ajuda a compreender os processos muito mais complexos. Alguns sempre diziam que tudo é político. Então, aí tem um sentido óbvio da conexão da ciência política com a vida cotidiana. Então, eu acho que ela pode permitir uma reflexão sobre os nossos atos mais corriqueiros e como fazemos política permanentemente. Então, como, na verdade, sustentamos as instituições políticas existentes e também o potencial de elas serem subvertidas. E que leituras você recomenda para quem quer se aproximar da ciência política? Bom, sugiro três leituras. A primeira é o Manifesto Comunista de Marx e Engels, que foi escrito quando os dois não tinham nem 30 anos, há 170 anos atrás. Acho que é importante porque indica as classes sociais em movimento, as tensões entre política e economia, entre política e a sociologia. E apesar, então, de ser um texto, vamos dizer, de 170 anos, ele guarda um frescor e nos diz muito ainda sobre o nosso mundo contemporâneo. Um segundo é de um autor que morreu nos anos 80, chamado Eder Sader, que é quando novos personagens entraram em cena. E eu acho que é importante porque ele mostra como que sujeitos inabituais, vamos dizer, para a ciência política, estavam fazendo política num momento muito importante do país, que foi, vamos dizer, a derrocada final da ditadura, entre o fim dos anos 70 e começo dos anos 80. Então, acho que ali tem elementos muito interessantes sobre como outros sujeitos fazem política e como isso tem um desdobramento para a chamada macro-política, grande política. E o terceiro é do Paul Preciado, que é um autor trans, não binário, e que no Manifesto Contrasexual propõe-se a pensar política desde óticas surpreendentes.